Olha, ultimamente eu tava vendo corretoras e empresas travando saques e corretora que estava cobrando taxa de 10 euros pra clientes inativos. Agora, além de travar saque e cobrar taxa de 20 euros, os dois assim juntos é novidade. Vamos entender esse caos. Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. A corretora espanhola Together travou os saques de seus cerca de 100 mil clientes nesta sexta-feira, conforme aponta a reportagem do portal da emissora estatal TVR TVE. Segundo a reportagem, a Exchange também enviou um e-mail para os usuários dizendo que a partir de segunda-feira irá cobrar 20 euros de cada conta devido à impossibilidade de manter o serviço gratuito. Após cinco anos prestando serviços para a comunidade cripto, nós nos vemos obrigados a encerrar o serviço de contas particulares e a falta de recursos de um inverno cripto nos impede de fornecer o serviço com qualidade e garantias que outras empresas do setor estão provendo, disse a Together. A Associação de Usuários Financeiros, entidade independente da defesa do consumidor focada em serviços financeiros, já anunciou que irá entrar com ações judiciais coletivas contra a corretora. Em 2020, a Together sofreu um ataque hacker e perdeu 114 bitcoins e 276 ethers. E naquele momento, a empresa não tinha recursos para cobrir os prejuízos aos clientes. Em janeiro de 2021, a corretora obteve 1,5 milhões de euros em uma rodada de financiamento para melhorar a segurança e pagar os clientes. E ainda a Together tentou pagar os clientes vítimas do hacker com um token próprio. Só nos últimos 30 dias, pelo menos 25 plataformas de negociação de criptoativos fecharam as portas e deixaram de existir. E bom pessoal, a corretora espanhola é mais uma empresa a suspender ou limitar saques de clientes após ser afetada pela queda geral do preço das criptomoedas, o chamado Inverno Cripto. O que é bastante complicado, né? Porque em tese, uma vez que você colocou o seu dinheiro lá, ele deveria estar lá para que você pudesse sacar. Se depois ela decidisse cobrar uma taxa de 20 euros, eu terá a opção se vou ou não aceitar isso retirando o dinheiro que uma vez eu coloquei lá. Então não dá nem para ter pena do que o Inverno Cripto está fazendo com as corretoras e empresas que não têm o que agregar e que estão insolventes. Só do investidor mesmo, que muitas vezes por falta de conhecimento, deposita o seu dinheiro e a confiança lá. E não custa lembrar que corretora não é carteira. Lá você compra e vende suas criptomoedas e só. E se não está usando, você tira de lá. Aproveita e deixa um like nesse vídeo, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais.